Quero convidá-los nesta noite a fazer uma viagem para uma cidade muito especial, bem longínqua daqui, no texto de Gênesis capítulo 19. Abra a palavra de Deus nesse momento, você que está aqui nos assistindo, Gênesis capítulo 19. A leitura será a partir do verso 1. A nossa viagem será para a cidade de Sodoma. Alguém aqui já viajou alguma vez para a cidade de Sodoma? Vamos viajar hoje para compreendermos um pouco mais o que acontecia ali e, consequentemente, que lições Deus pode dar para a nossa vida. Gênesis capítulo 19, a partir do verso 1. Leio a palavra de Deus e diz assim. Ao anoitecer, vieram dois anjos a Sodoma. Quantos anjos? Dois. Qual era o nome da cidade? Sodoma. Dois anjos, de acordo com a Bíblia, estavam em Sodoma. Mais do que dois anjos estão ao nosso lado nesta noite. Este ambiente aqui, você que está aí assentado na sua sala me assistindo, mais do que dois anjos do Senhor estão ao nosso lado neste momento. Um exército se encontra aqui conosco. O céu se encontra aqui conosco. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, marcaram em suas respectivas agendas estarem aqui ao nosso lado neste momento, enquanto estamos estudando a palavra de Deus. Se você acredita nisso, diga amém. Amém. Muito bem. Gênesis capítulo 19 continua dizendo assim. Cuja entrada, a entrada da cidade de Sodoma, estava Ló assentado. Como é que é o nome do personagem principal? Ló. Estava Ló assentado, a entrada da cidade de Sodoma. Este, quando os viu, levantou-se e indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra e disse. Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela, lavai os pés, levantar-vos-ei de madrugada, seguireis o vosso caminho. Responderam eles, não. Passaremos a noite na praça. Ló então insistiu muito e eles foram e entraram na casa de Ló. Ló então lhes deu um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma. Tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram. Onde estão os homens que a noitinha entraram na tua casa? Traze-os para fora, nós queremos abusar deles. Verso 6. Saiu-lhes então Ló a porta, fechou-a após si e disse aos homens, rogo-vos, meus irmãos, não façam nada com estes homens. Olha, eu tenho duas filhas que são virgens, eu vou trazê-las para vocês, façam com elas o que vocês quiserem. Porém, não façam nada com estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram, retira-te daí. E acrescentaram, só você é estrangeiro no meio de nós e pretende agora ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens estenderam a mão, fizeram Ló entrar, fecharam a porta, e feriram de cegueira todos os que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Neste momento, eu quero convidar você e que, em nome de Jesus Cristo, possamos sentir a presença de Deus aqui em nosso meio. E curve, então, portanto, a sua cabeça, feche os seus olhos, e vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine para entendermos o texto bíblico nesta ocasião que estamos aqui estudando. Feche os seus olhos. Obrigado, Deus, porque, mais uma vez, estamos diante da Tua presença. E obrigado porque isso faz toda a diferença na nossa vida. Sabe, Senhor, nós queremos agora sentir o refrigério para a nossa alma. E queremos Te pedir que Tu nos conceda um grande privilégio de escutar a Tua voz de maneira muito clara, falando profundamente ao nosso coração. Tu sabes como está a nossa vida. E exatamente por saberes como nos encontramos neste momento, que Tu possas, ó Deus, falar aquilo que nós precisamos ouvir, muito mais do que aquilo que gostamos de ouvir. Senhor, que Tu possas trabalhar no nosso coração como só o Senhor sabe, como só o Senhor pode. Neste momento existe alguém nos assistindo. Neste momento existe alguém, de repente, assentado no sofá de sua sala. De repente existe alguém aqui em algum ambiente, acompanhado de algumas pessoas, que está dedicando alguns momentos para escutar a Tua Palavra. está precisando, ó Deus, de uma interferência divina. Está precisando da manifestação da Tua glória. Que Tu possas, ó Deus, agir como Deus Todo-Poderoso que Tu és na vida de cada um de nós. Nosso coração se abre neste momento para receber Tua Palavra. Que a mesma caia no solo de nosso coração como boa semente. E esta boa semente possa produzir frutos, germinando e produzir frutos, crescendo para a vida eterna. Vida eterna é o que nós desejamos em Cristo Jesus. Sabemos que Tu tens isso para oferecer para cada um de nós. E, portanto, nos colocamos nas Tuas mãos. A mensagem neste momento provavelmente será uma mensagem forte. Ou a mensagem dura até. Mas, Deus, utiliza esta mensagem para fazer algo extraordinário em nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga, Deus vai abençoar você. Amigo querido, duas coisas precisam ser levadas em consideração para a compreensão da mensagem neste momento. Primeiro elemento que precisa ser compreendido. As características da cidade de Sodoma. Segundo elemento que precisa ser compreendido. As características do personagem principal dessa história. Ló. Então, agora, nós vamos trabalhar nessas duas sentenças. Primeira delas, como era Sodoma. Segunda delas, vamos conhecer um pouco mais como era Ló. Vamos começar por Sodoma. No capítulo 13 do livro de Gênesis, no versículo 10, o profeta de Deus, autor da palavra, ele nos transmite a informação de que Sodoma era conhecida como Jardim do Senhor. Era a cidade mais bonita do Vale do Jordão. Se você parasse em determinado momento de sua caminhada, estando passando por aquela região, você parasse e detivesse seu olhar em toda aquela campina do Vale do Jordão, você ia contemplar Sodoma como a cidade mais bonita. Primeira característica de Sodoma, a cidade mais bonita do Vale do Jordão. Por isso, era conhecida como Jardim do Senhor. Capítulo 13, versículo 10 do livro de Gênesis. Além de ser Sodoma uma cidade muito bonita, ela também era uma cidade muito rica. Se naquela época você quisesse ganhar dinheiro, deveria arrumar as suas malas, as suas coisas e se dirigir à cidade de Sodoma. Ali era o lugar onde circulava dinheiro em abundância, lugar onde havia muita riqueza, riqueza manifestada através da arte, do comércio e de todos os tesouros do Oriente que se acumulavam naquela região. Cidade bonita, ataviada com muitas oliveiras, com muitas flores, palmeiras e videiras, que exalavam as flores, que exalavam o seu perfume o ano inteiro. Cidade bonita, cidade perfumada, cidade rica, onde rolava muito dinheiro, muita grana. Estas eram as características de Sodoma. Ao analisarmos a descrição bíblica, nós vamos entender algumas outras características, agora muito negativas, por sinal. O profeta Ezequiel, no capítulo 16 do seu livro, no versículo 49 e no versículo 50, ele declara que, além de rica, além de orgulhosa, Sodoma também era uma cidade muito ociosa. Ganhava-se dinheiro fácil lá, é verdade. Era uma cidade muito bela, era verdade. Mas os seus habitantes começaram a viver uma vida de ociosidade. Em outras palavras, mente vazia. E você já sabe de uma coisa, mente vazia é oficina de Satanás. Não há momento em que o inimigo tem maior sucesso em ganhar espaço no território de nosso coração do que quando estamos em nossos momentos de ociosidade. A Bíblia diz que o inimigo anda, o derredobra, amando como um leão, buscando a quem possa devorar. Sabe em que momento ele é melhor sucedido? No momento em que nós estamos ociosos. Que queremos estar com a nossa cabeça vazia, com a nossa mente desocupada. É aí que ele aproveita para estabelecer os seus desígnios de destruição quanto à nossa vida. Em nenhum momento ele é mais bem sucedido do que quando nós estamos em nossas horas de ociosidade. Qual foi um dos grandes problemas de Sodoma? Eram indivíduos ricos que moravam num lugar bonito, tinham tudo o que desejavam. No entanto, pessoas que começaram a ter uma vida de desenvolvimento de atividades, na verdade, em tremenda ociosidade. E o inimigo, então, pôde estabelecer o desígnio que ele desejava para a cidade de Sodoma. Eu aproveito para te fazer uma pergunta agora em nome de Jesus Cristo. Como é que você tem usado o seu tempo? Com o que você tem gastado o seu tempo no seu dia a dia? Será que estou falando para alguém que tem se estabelecido numa situação de ociosidade e acha que está bem por isso? Amigo, cuidado. O solo onde você está pisando neste momento, o solo da ociosidade é um terreno muito perigoso. Gaste o seu tempo com coisas que te proporcionam crescimento. Gasta o teu tempo com coisas que vão edificar o teu caráter, que vai proporcionar para você um melhor relacionamento com Deus, um conhecimento intelectual. Preocupe-se como você está gastando o seu tempo, porque se você está gastando o tempo de maneira errada, equivocada, ou se está se esforçando para ter uma vida ociosa, muito cuidado. O solo onde você está pisando é muito perigoso. E lembre-se, o inimigo nunca é tão bem-sucedido quanto se aproxima de um servo de Deus, de uma serva de Deus, nos momentos em que ele está ou ela está ocioso. Preocupe-se como você está gastando o seu tempo. Sodoma estava vivendo em ociosidade. Uma outra característica de Sodoma, havia festividades em Sodoma quase todos os dias. Mente vazia, oficina de Satanás, então agora o povo se reunia para estabelecer os maus desígnios que o diabo havia implantado no coração deles. E quando você observa o quadro que a Escritura Sagrada pinta sobre a cidade de Sodoma, você vai entender que neste quadro existem algumas características muito ruins. Sodoma era palco da promiscuidade. Tudo que dizia respeito à promiscuidade estava sendo estabelecido em Sodoma. palco para a manifestação de homossexualismo, de lesbianismo, de incesto, de pedofilia, bestialismo. Todas as disfunções de má administração da sexualidade humana estavam presentes na cidade de Sodoma. Aqui era palco da pornografia. Sodoma tornou-se referencial e proverbial no que diz respeito à sexualidade mal administrada. A sexualidade é uma bênção, mas se for mal administrada, ela se torna uma maldição. E o diabo conseguiu estabelecer essa maldição na cidade de Sodoma. Um arqueólogo fazendo investigações naquilo que seria a região de Sodoma, no ano de 1999, um arqueólogo israelense chamado Yehuda Peleg. Yehuda Peleg fez algumas escavações e ele reuniu alguns artefatos que foram encontrados naquela região. e as figuras obscenas encontradas naqueles vasos eram tão escandalosas que quando ele levou o material arqueológico encontrado como fruto de suas escavações para Jerusalém, lá em Israel, ele não teve a permissão para exibir publicamente aquele material, tamanho conteúdo obsceno e pornográfico. Isso era o que acontecia em Sodoma todos os dias, todos os dias festas, todos os dias homem com diversas mulheres, mulher com diversos homens, pais com filhos, filhos com seus pais, parentes se misturando, ninguém era de ninguém, ninguém respeitava ninguém. Em Sodoma o sexo funcionava como uma moeda de troca. As pessoas já eram criadas, as crianças já eram desenvolvidas em um processo de educação onde já era desenvolvida a consciência nas crianças de que ela deveria se tornar como um instrumento sexual. Seres humanos eram tratados como objetos descartáveis. Você usava e abusava, depois jogava fora. Assim era o corpo tratado em Sodoma como uma mercadoria. E eu fico pensando no que seria entrar em Sodoma. Era ver o jornal estampado nas bancas de jornais anúncios pornográficos. Todas as camisas com frases fazendo alusão à pornografia, a sexualidade de maneira má-administrada, a promiscuidade de um modo geral. Em Sodoma era palco para a manifestação dessa promiscuidade tremenda. Já imaginou os filmes que rodavam em Sodoma? Já imaginou os outdoor que estariam espalhados pelas cidades? Já imaginou que tipo de música se ouvia em Sodoma? Vai que lá em Sodoma se ouvia essa música ridícula que agora toca por aí? Vai ver, foi inventado lá esse tal de creu. Já viu por aí? Velocidade 5, 3, 4, 2, sei lá o quê. Isso deve ter sido coisa de Sodoma. Palco da pornografia. Em Sodoma, ninguém era de ninguém. Vamos agora pensar. Disse eu para vocês neste momento que Sodoma estava figurada como uma cidade muito distante. Mas se formos parar para pensar direitinho, Sodoma não está tão longe quanto nós imaginamos. Sodoma não é tão antiga quanto nós pensamos. Sodoma é mais moderna, é mais atual do que muitos de nós chegamos a pensar em algum momento de nossa vida. Sodoma está muito mais perto de nós do que nós imaginamos. Eu falei aqui no início que está em uma cidade bem distante, mas a grande verdade é que Sodoma está tão perto que às vezes está dentro de nós. Será que eu estou falando para alguém neste momento cuja cidade de Sodoma está dentro do seu coração? Pastor, me explica. eu te explico. Um dia o jovem chegou perto de mim em uma igreja onde pregava. E ele me disse, pastor, estou com um problema. Um jovem alto, forte, bonito. Que tipo de problema esse jovem pode ter? Estava rindo o tempo todo. Parecia super confortável, super feliz. Que tipo de problema ele pode estar manifestando? Eu fiquei pensando, mas pastor, eu estou com um problema. Pois não, o que você tem? Pastor, a minha vida deu um inferno. Por que? Disse eu. O senhor sabe que eu sou órfão de pai. Perdi o meu pai há um tempo. O senhor sabe que eu sou órfão de mãe também. Perdi a minha mãe também. E para piorar a situação, pastor, o senhor sabe que alguns anos atrás a minha irmã cometeu suicídio. Pastor, eu não tenho mais o meu pai, eu não tenho mais a minha mãe e não tenho mais a minha irmã. A minha vida não tem sido fácil. E eu fiquei dividindo a dor com aquele jovem que conversava comigo. Ele continuou o seu discurso dizendo assim, pastor, eu não tinha para onde ir até que o meu tio se aproximou de mim e disse, olha, você vai morar conosco. Pastor, eu entendi que aquilo seria uma grande saída para mim. Eu comecei a compreender que aquilo ali para mim seria uma grande bênção. Mas pastor, peguei as minhas coisas, mudei para a casa do meu tio. Em algum momento quando a minha tia teve que sair para resolver algum problema, o meu tio me chamou num canto e teve uma conversa comigo, talvez a conversa mais desagradável da minha vida. E sabe o que ele me disse, pastor? Ele virou-se para mim e disse, olha, fulano, você vai ficar aqui, você é muito bem-vindo, mas há um preço para você morar na minha casa. Tio, eu não trabalho, só sabe disso, não tenho para onde há um preço. Calma, não estou falando de dinheiro. O que é então, tio? O que devo lhe pagar? Escuta, eu quero que você seja o meu homem e eu quero que isso ocorra todas as vezes que eu quiser. Ninguém deve saber disso, especialmente a minha esposa. Se você contar para alguém, eu expulso você de casa. E o jovem, transtornado em lágrimas, havia me procurado e relatado este episódio. Pastor, o que é que eu faço, pastor? O que é que eu vou fazer com a minha vida agora, pastor? Eu tenho sido usado e abusado sexualmente por meu tio. E sabe, eu não tenho o direito de ter refeição, de ter sustento, se eu não me envolver no plano sexual que ele está estabelecendo para mim. Ele quer que eu seja o seu homem todas as vezes que ele quiser. Amigo, Sodoma está mais perto de nós do que você imagina. Sodoma se manifesta através das páginas da internet. Sodoma se manifesta através de algumas conversas em alguns círculos de amizade. Sodoma se manifesta através de algumas roupas em que você exibe a necessidade de colocar o seu corpo à disposição de alguém. Sodoma não está tão longe. Sodoma muitas vezes está dentro de nós. E este jovem me relatava este fácil, pastor, o que é que nós vamos fazer? Me ajuda, pastor. E o que é que você pode fazer? Me sobreveio uma ideia. Liguei para alguns amigos, conseguimos então a vaga em um de nossas escolas. expliquei o caso para este meu amigo. Olha, está acontecendo isso, isso e isso. Precisamos retirar esse garoto de casa. Ele está sendo usado como objeto sexual. O lar dele se transformou numa tremenda Sodoma. Depois de explicar o caso e contar toda a situação, então, o indivíduo foi enviado para a escola. Que felicidade é dele. Pastor, muito obrigado. Pastor, estou feliz. Saí de Sodoma, pastor. Estava no colégio interno estudando tranquilamente, só que o seu tio era o seu responsável legal. Dois meses depois aparece o tio na administração da escola com um documento que atestava a legalidade dele sobre o menino e disse, olha, eu vim aqui retirá-lo da escola. Eu sou o responsável dele e eu quero que ele saia agora. E a direção então da escola, não tendo o que fazer, providenciou então que o menino arrumasse as suas coisas. Ele entrou com muita tristeza dentro do carro, pegaram a BR em direção à sua casa, fazendo a viagem de retorno e o primeiro motel que eles encontraram. O tio entrou com ele dentro do motel, usou e abusou sexualmente do menino. Depois de ter um momento de suspiro, um momento de refúgio, ele agarrou o telefone e ligou para mim. Pastor, pelo amor de Deus, me ajuda, pastor. O que está acontecendo? Pastor, ele está aqui, aquele monstro está aqui, me retirou da escola e o inferno voltou a acontecer, pastor. O que você faz numa situação dessa? Procurei o ancião de minha igreja, um homem alto, forte. Como é bom ter um ancião alto e forte. E eu disse, amigo, nós temos uma parada para resolver. Mas eu disse assim, temos uma parada para resolver. Ele disse, tá bom, pastor. O que nós temos que fazer? Contei a história para ele e fomos na casa do tio e do jovem para poder fazer uma visita cordial. batemos na porta, ele nos atende, nos recepciona, pois não, quem é o senhor? Meu nome é Eduardo, eu sou pastor da igreja que seu sobrinho frequenta. E este aqui é o ancião da minha igreja. Podemos entrar? Pois não, pastor, entre. E nós nos assentamos e irmãos, eu estava irado. o pecado nos deixa indignados. Pois não, pastor, o que o senhor deseja assentado estava o rapaz, assentado estava o tio e a tia também. Pastor, tá tudo bem? Eu disse, não. Mas o que foi? O que foi? Não. O que vai ser de você se você não parar com a sua safadeza? O que é isso, pastor? É isso mesmo. A partir de hoje você está proibido de abusar sexualmente deste menino. Você está entendendo? Senão nós vamos te denunciar para a polícia e você vai ser preso a apodrecer lá dentro. Tá entendendo? E o ancião virou para ele, é isso mesmo. E sabe, ele tomou uma sacudida, a esposa ficou escandalizada com a situação e ela não estava acreditando no que estava ouvindo, no que estava acontecendo e o rapaz foi confirmando e contando a cada história. Tia, todas as vezes que você sai de casa ele faz isso, isso e isso e se eu não me submeter ele diz que vai me expulsar da tia, minha vida está ao inferno, tia. Irmãos, a casa caiu. Sodoma está mais perto de nós do que nós imaginamos. Felizmente a solução veio, o problema foi resolvido, o rapaz vive uma vida saudável, está de bem com Deus, firme na igreja para honra e glória de Deus, mas não é fácil estar perto de Sodoma, pior ainda quando Sodoma está dentro de nós e há algumas pessoas que colocam uma roupa bonita, vêm para a igreja, algumas pessoas carregam a Bíblia debaixo do braço, mas estão vivendo um drama, porque quando estão diante de si mesmo no espelho da vida, contemplam que dentro de si não existem sentimentos bonitos, positivos, coisas agradáveis, os pensamentos são horrorosos, são deprimentes, são coisas que não glorificam o nome de Deus e Deus não precisava simplesmente tirar Ló de Sodoma, Deus precisava tirar Sodoma de dentro de Ló, e será que neste momento Deus está precisando arrancar algumas características de Sodoma de dentro de você, será que eu estou falando para alguém neste momento que está afundado no mundo da pornografia, é escravo da masturbação, alguém que fica cobiçando as pessoas à medida que seus olhos vão contemplando o sexo oposto ou mesmo pessoas do mesmo sexo quando passam perto de você, será que você precisa ser arrancado de Sodoma, será que Sodoma precisa ser arrancado de dentro de você, primeira parte do sermão desta noite, características de Sodoma, segunda parte, quem era Ló, Ló era um jovem órfão de pai e mãe, o seu pai Arã quando faleceu consequentemente deixou toda a sua riqueza para o seu filho Ló, Ló era um jovem órfão porém rico, tinha muitas coisas à sua disposição, Ló foi morar na casa do seu avô Terá, que você sabe muito bem que se trata o pai de Abraão, Ló foi viver com o seu avô e com o seu tio Abraão, uma amizade foi desenvolvida entre o sobrinho e o tio, entre Ló e Abraão, e Abraão convidou para que Ló fizesse algumas viagens com ele e sabe de uma coisa? O relacionamento se tornou tão forte, tão sólido, tão íntimo que Ló então começa a viajar com Abraão por longínquas terras, só que começou a surgir um problema, os servos de Ló, os pastores que tomavam conta do rebanho de Ló começaram a contender com os pastores que tomavam conta do rebanho de Abraão e a briga tornou-se insustentável até que em um momento Abraão se vira para Ló e diz assim, sobrinho querido, olha, certamente você sabe que eu lhe amo muito, é muito bom tê-lo ao meu lado, só que nós precisamos tomar uma decisão, os meus funcionários não se entendem mais com os seus funcionários, eu não sei se um ganha mais do que o outro, eu não sei se eles têm férias décimo terceiro e por isso estão questionando uma coisa, não sei, não se entendem mais e olha, não vai dar para eles trabalharem juntos, temos que nos separar, e sabe irmãos, com muita tristeza no coração, Abraão então faz uma sugestão para Ló, olhe toda a campina, todo o vale do Jordão, escolha um lugar para você viver com o seu rebanho, pode escolher o lugar que você quiser, e diz a Bíblia que Ló levanta os seus olhos e começa a olhar o vale do Jordão, e os seus olhos se prendem num lugar muito bonito, cheio de palmeiras, de videiras, de oliveiras, cujas flores exalavam o seu perfume não simplesmente na primavera, mas no ano inteiro, que cidade bonita Ló acaba de ver, Sodoma, e quando ele olha para Sodoma, sabendo que em Sodoma tinha muito dinheiro, rolava muita riqueza e a vida lá não era tão difícil, o que Ló escolhe, tio, eu vou morar em Sodoma, primeiro erro de Ló, em nenhum momento você enxerga Ló tomando esta decisão tão importante na sua vida sobre que direção ele iria tomar, em nenhum momento ao tomar esta decisão, ele se ajoelha e diz, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Deus, para onde o Senhor quer que eu vá? Como é que você tem a coragem de tomar uma decisão tão importante na sua vida sem pedir a orientação de Deus? Ló neste momento representa todos os jovens que chegam no momento o ápice da vida, chega o auge da sua juventude, chega o momento de tomar decisões dificílimas e Ló representa todos os jovens que tem que tomar difíceis decisões e não pedem a orientação de Deus? Como é que você vai cursar, vai escolher uma faculdade para cursar e não pede a orientação de Deus? Como é que você vai escolher um jovem para namorar e não pede a orientação de Deus? Como é que você vai tomar decisões tão importantes na sua vida e não se preocupe em se ajoelhar e perguntar Senhor, o que tu queres que eu faça? Para onde tu queres que eu caminhe? Em que direção, meu Deus? Amigo, por favor, não tome decisão nenhuma na sua vida sem pedir a orientação de Deus. Você que me assiste neste momento, será que eu estou falando para você que tem tomado decisões sem consultar qual é a vontade de Deus? Não cometa este equívoco, amigo. Ló representa os jovens que fazem essa tremenda bobagem, tomam decisões sem pedir qual é a orientação de Deus. Senhor, para onde devo ir? Não fez isso. Resultado? Patriarcas e profetas na página 159, a autora Ellen White diz que Ló estava com a sua fé enfraquecida. Óbvio que vai ficar com a fé enfraquecida. Olha o lugar onde foi morar, óbvio que vai ficar com a fé enfraquecida. Como é que toma uma decisão dessa sem pedir a orientação de Deus? Segundo a Pedro, no capítulo 2, no versículo 7 e 8, o apóstolo revela que Ló estava em conflito de consciência. Por que que Ló começou a viver um conflito de consciência? Imagina ele chegando com as suas malas, imagina ele chegando com a sua família, imagina ele chegando com todo o seu rebanho, com todos os seus funcionários, imagina aquela grande tropa chegando na cidade de Sodoma, um homem rico, poderoso, e quando ele chega em Sodoma, o que que ele vê? Em plena luz do dia, pessoas mantendo o relacionamento sexual em praça pública. Ele observa pessoas vivendo cenas mais obscenas sem se importar com as pessoas que ao redor estão contemplando a cena. Ele percebeu que aquilo não era lugar para ele viver. Ele percebeu que aquilo não era lugar para estabelecer a sua família. Aquilo não era lugar para ele estar. Ao invés de virar as costas e ir embora, quer saber, eu vou embora daqui, isso não é lugar para criar a minha família. Ele continuou residindo naquela cidade sem se importar com as circunstâncias ali estabelecidas. Óbvio que iria ficar com a fé enfraquecida. Óbvio que iria ficar com um conflito de consciência. Um drama começou a se desenvolver na vida de Ló porque ele perdeu a moral quanto à sua família. Ló não tinha mais poder administrativo sobre a sua própria casa. Amigo, perca muita coisa na sua vida. Perca de repente a sua saúde. Perca de repente o seu dinheiro. mas por favor não se permita perder a sua moral. Ló perdeu aquilo que um homem não pode perder. A moral. As filhas não mais o respeitavam. Prova disso? Sodoma estava tão arraigada no coração da família de Ló, no coração de suas filhas em especial, que quando ele se viu numa situação de ter comprometido a sua descendência, as suas filhas raciocinaram como habitantes de Sodoma. Vamos nos deitar com o nosso pai, vamos embriagá-lo e depois então nos deitaremos com ele e assim a descendência do nosso pai não se perderá. As filhas raciocinavam como habitantes de Sodoma. Sabe por quê? Embora elas estivessem saído de Sodoma com o seu pai, Sodoma não tinha saído de dentro delas. deitaram-se com o próprio pai cometendo incesto depois de embriagá-lo, pensavam como pessoas de Sodoma porque tinham Sodoma dentro de si e encararam que o pai não iria ficar tão aborrecido com isso depois que descobrisse o que tinha acontecido porque o próprio Ló não era mais referencial de moral para suas próprias filhas. Me diga se Ló não estava com sua fé enfraquecida? Como é que ao ver a sua casa cercada por homens que queriam estuprar anjos? Ele vira para os moradores e diz assim olha eu tenho duas filhas virgens eu posso entregá-las para vocês façam com elas o que vocês quiserem que homem é esse? Que pai é esse que faz isso com suas próprias filhas? Oferece as filhas como objetos sexuais? A fé de Ló verdadeiramente estava enfraquecida neste momento ele recebe a visita de dois anjos estava Ló sentado na porta da cidade o que ilustra que ele era um homem de autoridade sabe por quê? As questões da cidade normalmente eram resolvidos nos portões das mesmas Ló historicamente então possui um certo status na cidade a sua riqueza e seu poder é reconhecido na cidade a sua influência é uma realidade mas ele nunca se afastou de Sodoma porque mais do que estar em Sodoma Sodoma estava dentro dele e agora ele recebe a visita dos dois anjos e entende que se tratam de seres divinos os recepciona com a maior reverência convida-os para vir para dentro de sua casa e Ló começa então a dialogar com eles e o anjo lhe faz um anúncio Ló Deus não criou o ser humano para viver dentro de Sodoma muito menos para que Sodoma estivesse dentro do ser humano Ló tudo isso será destruído olha já demos a oportunidade a oportunidade para a conversão de Sodoma já foi concedida Deus nunca executará o seu juízo sem ter a consciência de que você teve a sua chance presta atenção no que eu estou te dizendo ninguém se perderá sem ter tido a chance de ser salvo e talvez a tua chance seja neste momento talvez a tua oportunidade seja agora talvez seja por isso que com tanta ênfase a palavra de Deus diz se hoje ouvirdes a sua voz não endureçais o vosso coração Ló sai de Sodoma disse o anjo Deus está me enviando aqui o anjo falando para Ló para que você agora apanhe a tua família levante-se de sua casa e vá imediatamente embora desta cidade fogo e enxofre cairá sobre esta cidade não sobrará pedra sobre pedra tudo será destruído eu estou te avisando o juízo virá o Senhor Deus não faz coisa alguma sem antes revelar o seu segredo Deus sempre avisa ninguém vai ter a desculpa de dizer eu não sabia Ló recebe a notícia e o que ele faz começa a acalentar no seu coração um profundo pesar minhas riquezas meu dinheiro meus cartões de crédito meus carros importados como é que eu vou deixar tudo isso para trás escuta anjo não dá tempo de ajuntar alguma coisa não dá Ló é agora é imediato recolhe os teus filhos da tua família sai daqui Ló e Ló foi falar com a mulher o capítulo do texto que nós lemos revela que a mulher estava com o coração em Sodoma eu vou deixar essa cidade e todas as minhas joias escutem essa casa maravilhosa que eu moro escuta não dá tempo de recolher não é agora agora não dá eu não posso sair daqui com as mãos abanando lutei muito para conseguir tudo isso e eu não vou largar isso de uma hora para outra tenho que recolher algumas coisas espere Ló então foi contar com seus genros foi contar para suas filhas todos ridicularizaram mas o anjo então percebendo a demora de Ló agarrou Ló pela mão com sua família e os arrastou para fora de Sodoma não foi Ló simplesmente que saiu com seus próprios passos o anjo o arrastou literalmente para que ele não fizesse parte do juízo punitivo que estava se desencadeando muito em breve na cidade de Sodoma Ló foi arrastado por um anjo sabe por que? ele mesmo não tinha forças para sair de Sodoma amigo que me ouve neste momento amigo que me assiste talvez você não tenha mais forças para sair da Sodoma onde você está enfiado mas Deus é tão bondoso com seus filhos que se você quiser ele envia um anjo neste momento para te arrastar de onde você está para que você seja salvo em Cristo Jesus Ló sai de Sodoma demorou irmãos ele demorou a sair ele demorou a se decidir e Ellen White ao comentar este trecho no livro Patriarcas e Profetas ela diz que se Ló não tivesse demorado talvez não teria perdido a sua esposa quando o fogo e o enxofre começaram a cair e eles já estavam bem distantes da cidade a mulher olhou para trás e se transformou em uma estátua de sal Ellen White diz que se Ló tivesse saído imediatamente ao anjo ter lhe chamado ele teria estado muito mais longe mesmo que a mulher olhasse para trás ela não ia contemplar nada porque longe estaria só que demorou perdeu a esposa porque demorou teve a família comprometida porque demorou porque que você continua afundado no pecado não te demora a largar onde você está vem logo se Deus te chama neste momento larga tudo abandona tudo não se prenda a nada corra para os braços do Cristo que te chama neste momento não se detenha onde você está se hoje ouvires a sua voz não endureçais o vosso coração o que que está prendendo você a Sodoma meu irmão o que que está prendendo você a Sodoma meu amigo você acha que vale a pena ficar em Sodoma por causa do dinheiro por causa da liberalidade quanto a sexualidade você acha que vale a pena ser escravo dos teus hormônios você acha que vale a pena ser escravo de você mesmo não tenho forças para sair de Sodoma deixa o anjo te arrancar porque se você quiser nesta noite o anjo do Senhor pode te tomar pela mão e te proporcionar a liberdade porque quando você conhece a verdade a verdade te libertará Ló saiu de Sodoma Sodoma consequentemente foi destruída aí você vai perguntar ah pastor se Ló estava com a fé enfraquecida se Ló me toma uma decisão tão importante de escolher onde vai viver sem perguntar a Deus para onde devia ir se Ló estava em conflito de consciência por que que ele não foi destruído junto com a cidade quer saber por que que Ló não foi destruído junto com a cidade quem quer saber levanta a mão ok então pergunta assim fala pastor não não tem que ser mais convincente você quer saber por que que Ló não foi destruído aí eu te conto Ló não foi destruído por dois motivos número um por causa da misericórdia do Senhor que é a causa de nós não sermos consumidos número dois ele tinha um tio chamado Abraão que todos os dias estava prostrado em joelhos orando desenvolvendo aquele projeto que nós conhecemos como oração intercessória orava pelo seu sobrinho Deus tenha misericórdia do meu sobrinho que vive lá em Sodoma Deus não deixa o meu sobrinho se perder Deus não deixa o meu sobrinho se contaminar com aquela promiscuidade Deus envia os teus anjos para salvar o meu sobrinho Deus tem de misericórdia do meu sobrinho sabe por que que Ló não foi destruído porque ele tinha um tio que orava por ele todos os dias oração intercessória vou te dizer agora por que que você que está afastado da igreja que me escuta neste momento ainda não foi destruído na Sodoma da vida eu vou te dizer porque você jovem rebelde que anda por aí achando que vida é aquilo que você está tendo por que que você não foi destruído ainda eu vou te dizer não é porque o caminho que você está é bom não é porque o mundão onde você se encontra é bacana não é nada disso você não foi destruído número um porque Deus tem tido misericórdia da sua vida e número dois você ainda não tomou um balaço na tua cabeça você ainda não sofreu um atentado violento nada de mal ainda aconteceu contigo por um motivo você tem uma mãe que todo dia ora por você ajoelhada na beira de uma cama pedindo para que Deus tenha misericórdia de você você tem uma igreja que ora dia e noite esperando o dia do teu retorno para você voltar aos braços de Deus você tem tios você tem um pastor na tua igreja que não cessa de orar por você tenha de misericórdia do jovem que está vivendo em Sodoma só que hoje é a tua chance de sair de Sodoma Deus está tendo misericórdia de você há uma igreja orando por você mas você precisa tomar uma decisão pastor eu não tenho forças para mudar a página da internet pastor eu não tenho forças para mudar o meu vocabulário e parar de falar as bobagens que falo porque eu falo como um Sodomita eu namoro como um habitante de Sodoma eu converso como um Sodomita eu me visto como um Sodomita eu não tenho forças para sair deixa o anjo te arrastar pelos braços e te dar liberdade nessa noite mais do que tirar você de Sodoma Deus quer tirar Sodoma de dentro de você deixa Deus realizar a obra pela qual ele te trouxe até aqui deixa Deus realizar a obra na tua vida pela qual você está sentado assistindo esse DVD Deus quer arrancar Sodoma de dentro de cada um de nós porque ele quer ter filhos puros puros com corpo puro com lábios puros Ló não foi destruído pela misericórdia do Senhor Ló não foi destruído pelo poder da oração intercessória que seu tio pleiteava dia e noite fazia eu uma semana de oração em uma igreja a semana de oração estava uma bênção durante o dia estávamos visitando algumas pessoas e uma jovem soube que eu estava fazendo visitas naquela região e ela saiu pelas ruas procurando o pastor precisava falar com o pastor e começou a procurar pelas ruas do bairro onde eu estava fazendo visita onde é que estava o pastor escuta você viu o pastor aí da semana de oração ele foi para ali e ela ia eu já tinha saído ela ia para outra rua eu já tinha saído finalmente ela me visualizou pastor e eu olhei e tinha uma jovem lá no meio da rua está doida gente é aquela doida eu parei antes que o escândalo fosse maior pastor quero falar contigo pois não uma jovem bonita perguntei a idade dela 15 anos de idade vamos conversar vamos procuramos um lugar um pouco mais reservado pastor preciso que o senhor me ajude o que que foi meu pai não me deixa namorar pastor mas por que ele te acha muito nova aproveita para falar o seguinte não tem idade para namorar pastor qual é a idade para namorar não existe idade o que que existe como fator determinante para iniciar um namoro meu jovem maturidade maturidade é o que determina se você está pronto para namorar ou não não é idade é maturidade tem gente que tem 20 anos e não é maduro 30 anos e ainda não amadureceu tem gente de 14 que tem uma cabecinha um pouco melhor o elemento que determina o início da fase correta para começar um namoro se chama maturidade tem que ser maduro para iniciar um relacionamento o problema é que tem gente que parte do verde para o podre não amadurece tem que ser maduro pastor ele não me deixa namorar por que o senhor já conheceu o jovem essa semana aquele moreninho bonito gatinho não sei disso não isso aí não é minha praia não mas pastor meu pai não me deixa namorar não é porque eu não tenho idade não é porque eu não tenho isso aí que o senhor falou maturidade meu pai não me deixa namorar porque desde os 9 anos de idade ele diz que eu tenho que ser a namoradinha dele meu pai abusa de mim pastor desde os 9 anos de idade eu sou a namoradinha do meu pai e ninguém sabe disso minha vida pastor é o inferno eu pensei de novo não senhor e dessa vez eu não tinha um ancião grandão perto de mim vamos resolver onde é que está o seu pai agora está em tal e tal lugar vou lá falar com ele fica aqui fui até o lugar onde o camarada estava trabalhando oi pastor tudo bem está tudo bem não irmão a gente tem uma mania de ficar falando tudo bem quando tudo está mal brigou com a mulher saiu de casa tordoado cabisbaixo encontra alguém na rua tudo bem tudo bem tudo bem nada está atolado em dívida deve a Deus e o mundo não sabe como vai pagar toda a inconsequência dos seus atos tudo bem tudo bem mentiroso está tudo bem está tudo bem está tudo mal está tudo mal está tudo mais ou menos está tudo mais ou menos tudo bem pastor tudo mal meu irmão mal por que pastor não quero falar contigo aqui vem comigo vamos conversar pastor agora não dá acho bom você vir bicho vai pegar para o teu lado que isso pastor vem cá mano e a esposa estava perto oi pastor tudo bem não o que foi pastor vem comigo também vamos resolver um problema eles vieram sem saber o que estava acontecendo e quando nós chegamos ao lugar onde nós iríamos nos reunir a menina estava sentada lá chorando aos prantos a mãe olhou a filha inconsolada abraçou a filha e disse filha o que está acontecendo pastor o que está acontecendo aqui irmã eu não vou falar nada quem vai te dizer é ela e ela em lágrimas disse mãe desde os nove anos de idade o meu pai me usa sexualmente eu não aguento mais a mãe revoltada chorando vendo o chão fugir debaixo dos seus seus próprios pés vendo o mundo desabar sobre a sua cabeça com violência partiu para cima do indivíduo você é louco o que você pensa que você está fazendo com a nossa filha seu animal Sodoma arruina a vida de muita gente Sodoma joga na lata do lixo a autoestima de qualquer um o que vai ser da vida de alguém que foi abusado sexualmente pelos seus próprios parentes como é que vai encarar futuramente um namoro um casamento como é que arranca esse trauma de dentro de um indivíduo que foi escravo de Sodoma como que se resolve um problema desse lágrimas choro desespero agonia foi o que foi o resultado daquela reunião a mãe saiu daqui louca enfurecida foi embora para sua casa o homem chorava desesperado um líder de igreja um homem que assumiu o púlpito muitas vezes para cobrar moral de todo mundo que ficava regrando todo mundo como um tremendo moralista cuidado com esses moralistas que andam por aí que se escondem atrás de um bonito terno de uma bela bíblia dizendo que é o bom que é o bom muito cuidado com essa pessoa que se exalta eu saí dali chateado arruinado a única coisa que eu podia fazer era orar e aqueles dias seguintes foram dias de intensa oração por aquela família para que Deus ajudasse a resolver a Sodoma que eles estavam metidos alguns dias depois eu voltei àquele bairro para fazer uma visita e fui àquela casa cheguei passei pelo portão fui caminhando pelo quintal e quando estava me aproximando da porta eu comecei a ouvir intensos sorrisos sorrisos de homem sorrisos de mulher sorrisos de menina nossa o clima parece estar bem feliz bem alegre e eu fui me aproximando um pouco mais e quando eu percebi a porta da sala aberta eu vi a filha se abraçando com a mãe se abraçando com o pai se beijando felizes eu disse Deus o que é isso eu pensei que eu ia encontrar uma grande tragédia aqui olha o que eu estou encontrando a família estava unida sorrindo pastor tudo bem entra aí pastor eu entrei eu disse o que está acontecendo aqui gente que coisa boa e o homem em lágrimas disse pastor a minha filha me perdoou pastor a minha esposa me perdoou pastor eu tenho certeza que Deus me perdoou o meu lar hoje é outro pastor sabe o que eu estava vendo ali irmãos eu não estava vendo simplesmente sorrisos eu não estava contemplando simplesmente abraços eu estava diante de um milagre porque uma filha perdoar o pai depois de ter sido durante anos abusada por ele isso é um milagre uma esposa perdoar o marido que abusou da própria filha isso é um milagre milagre sair de Sodoma ou ter Sodoma arrancada de dentro de si para isso é necessário um milagre eu não sei o que você precisa mas Deus pode te dar um milagre nessa noite família reconstruída sexualidade melhor administrada milagre eu contemplei um milagre de verdade e as vezes nós temos alguns equívocos quanto milagre as vezes nós encaramos milagre de um modo meio equivocado pastor eu quero dar o testemunho de um milagre fala meu irmão olha eu fumava olha eu bebia eu dormia na rua pastor eu cheirava mais cocaína do que ar hoje eu não cheiro mais pastor e todo mundo olha bem aleluia milagre é milagre milagre é verdade pastor eu era prostituta eu vendia o meu corpo as vezes a troco de nada pastor estou na igreja agora pastor estou firme milagre milagre eu era alcoólatra pastor hoje eu não bebo mais milagre milagre mas vou te dizer que é milagre de verdade milagre de verdade não é simplesmente alguém que está na sarjeta na lata do lixo e vem para a igreja milagre de verdade é aquele que nasceu na igreja cresceu no evangelho e nunca saiu dela milagre de verdade é o indivíduo que sempre manteve o seu corpo puro até o dia do casamento isso é milagre milagre é um jovem se tornar um esposo sem nunca ter se masturbado milagre é nunca ter sido escravo de Sodoma milagre valorizamos muito o que de fora vem para dentro e temos que valorizar mas é triste ver que não valorizamos os milagres que já crescem no meio de nós desde que nasceram no berço adventista muito pelo contrário as vezes dentro da própria igreja vemos jovens sendo ridicularizados é bobão não quer namorar é bobão não ficou com a fulana é bobão bobão você não faz isso você não faz aquilo não é bobão não é gente salva e redimida pelo sangue do cordeiro é gente que se constitui um verdadeiro milagre que deveríamos valorizar isso é milagre de verdade milagre nessa noite é Deus arrancar a Sodoma que há dentro de você e te transformar em uma nova criatura nem que para isso Ele tenha que te arrastar pelo braço isso é milagre quero um milagre hoje quero um milagre neste momento deixa o anjo do Senhor te tomar pela mão aí onde você está e te tirar dessa vida medíocre que você está vivendo e te arrancar deste pecado que te escraviza deixa você ser transformado em uma nova criatura agora mesmo que esteja aí sozinho sentado no sofá de sua sala deixa Deus fazer a obra que Ele pretende na sua vida milagre mais do que arrancar você de Sodoma tirar Sodoma de dentro de você Deus tem tido misericórdia de nossa vida e Ele separou este momento para ser o momento do seu milagre ouça o chamado de Deus não se demora o juízo está sendo anunciado é hora de correr para os braços dele é o momento se hoje ouvires a sua voz não endureçais o vosso coração a essência do Evangelho precisa alcançar a nossa vida Deus precisa estender um chamado todo especial para você agora você tem que sair de Sodoma ou Sodoma tem que ser arrancado de dentro de você se você deseja um milagre neste momento tome a sua decisão você vai ouvir uma música agora que é o chamado de Deus para você para que você viva a essência do Evangelho o milagre de Cristo na sua vida quer tomar uma decisão que ótimo não passe por aquela porta ainda sendo escravo de Sodoma vem hoje você vai levantar daí da onde você está ao terminar a música que você ouvirá neste momento e vem aqui em nome de Jesus por muito tempo aqui passei na tua casa me criei Pai tantas coisas aprendi aqui quase nada pratiquei então meu coração se esfriou pouco a pouco se afastou de ti te dei louvor tão artificial mas era tudo tão normal pra mim repetindo rituais sem vida mesmo a tradições formais não encontrei saia pra responder ao teu amor tentando te encontrar mas não podia em lugares cheios de pessoas tão vazias abafando minha voz eu descobri a verdadeira essência não posso mais viver na tua ausência preciso te adorar a todo instante te ver de longe não é o bastante eu quero contemplar tua beleza de novo me assentar a tua mesa a tua casa agora estou de volta e não quero mais sair daqui me aceita de volta me aceita de volta meu pai cansei de fugir restaura em meu coração a essência da adoração a ti senhor a essência é sujeito cantar repetindo rituais sem vida preso a tradições formais não encontrei saia não encontrei para responder ao teu amor tentando te encontrar mas não pode irá em lugares cheios de pessoas tão vazias abafando minha voz eu descobri a verdadeira essência não posso mais viver da tua ausência preciso te adorar a todo instante te ver de longe não é o bastante eu quero contemplar tua beleza de novo me assentar a tua mesa a tua casa agora estou de volta e não quero mais sair daqui não me aceita de volta me aceita de volta meu pai cansei de fugir cansei de fugir restaurei meu coração a essência da adoração a ti senhor a essência da adoração a essência da adoração me aceita de volta me aceita de volta me aceita de volta meu pai cansei de fugir restaurei meu coração a essência da adoração a ti senhor a essência é do jesus quer que deus faça um milagre na sua vida vem aqui levanta vamos orar juntos não se demore a tomar sua decisão vem aqui vem aqui a frente vamos orar juntos em nome de jesus pode vir querido deus temos que tomar uma decisão nessa noite estamos tomando queremos sair de sodoma e mais ainda queremos que sodoma saia de dentro de nós talvez alguns de nós não tenhamos a força necessária e não temos mesmo que teu anjo nos tome pelas mãos e nos arraste nesta noite para junto de ti faz um milagre na vida de todos nós transforma o nosso coração ajuda-nos para que não possamos tomar nenhuma decisão na vida sem perguntar qual é a tua vontade que acima de tudo a prioridade seja te servir está em conformidade com a tua palavra mais do que com qualquer outra coisa na vida que o nosso coração seja palco para a manifestação da tua glória a cada instante em nossa vida toma-nos nas tuas mãos e continua por favor tendo misericórdia de nós obrigado pela poderosa ferramenta chamada oração intercessória ajuda-nos a orarmos sempre um pelos outros e que esta semana que estamos aqui seja verdadeiramente uma semana onde estejamos desenvolvendo esta poderosa arma que possamos estar aqui a cada noite orando um pelos outros toma-nos a cada um nas tuas mãos tu nos conhece tu sabes do milagre que nós precisamos em nome de Jesus amém dá um abraço no teu irmão e diga que o Senhor arranque Sodoma de dentro de nós amém